Bom dia, Centropolitas! Estou aqui com a Lu. Tudo bem, Lu? Tudo bom! Vim prestigiar a mostra, exposição Brincadeira de Criança, que já esteve no Hotel Taiwan, né? No Hotel Taiwan, e agora está com a mesma proposta, né? Uma manifestação artística diante da precocidade das crianças nas redes sociais, nos jogos virtuais, em detrimento dessas brincadeiras tão gostosas que eu, a Débora também, acredito, que viveu, né? Aquelas brincadeiras de rua, aquelas brincadeiras de pipa, bolinha de gude, todo esse tipo de brincadeira que promoviam também essa sociabilização das crianças, né, Débora? Então, hoje, eu até coloquei num texto, a sociedade está formando zumbis virtuais, pessoas que não sabem se sociabilizar, né? Então, criança precisa de criança para brincar, e não de máquinas. Então, é essa a proposta da nossa exposição, que ela está linda, que vale a pena conhecer. É muito bonito, eu não vou mostrar todas as obras, eu já estive conhecendo cada artista, a Lu foi me mostrando um por um, nessa iniciativa em parceria com a LARP. Sim, sim. Então, assim, tem muito resgate, muitas brincadeiras, coisas, obras lindíssimas para você colocar no quarto do seu filho, por exemplo, e resgatar essa curiosidade sobre as brincadeiras, sobre as brincadeiras coletivas, né? E hoje a gente vai mostrar as obras da Lu, e esses dias todos eles vão estar aqui até dia 20 de dezembro. Eu vou passar um dia, assim, cada vez por aqui, para mostrar um artista especial, para não mostrar tudo de uma vez e você deixar de vir prestigiar. Vem para cá conhecer, vi os preços também das obras super acessíveis, então é bem bacana mesmo, então vem aqui prestigiar essa obra maravilhosa. Obrigada. E vale lembrar ainda que a gente está nessa parceria com a LARP, então cada artista tem um poema, né? Então os poemas vão ser colocados nos expositores também, eles fizeram um poema para cada arte, então ficou muito lindo. Então tem acadêmicos da LARP expondo seus trabalhos, e tem também acadêmicos da LARP na área da literatura expondo seus poemas. Então está tudo muito lindo. E é gratuito, entrada gratuita, é só vir prestigiar, aproveitar que o centrão está aí aberto agora, noturno. Olha lá, a estrutura está toda pronta para a chegada do Papai Noel. E enquanto você estiver esperando o Papai Noel chegar, rola aí no Centro Cultural Palace, na exposição Brincadeira de Criança, que está rolando aqui todos os dias até as 9 horas da noite. Vale super a pena prestigiar, a gente vai lá agora, ver mais um artista hoje, hein? Ontem mostrei a Lu, e hoje vou mostrar outro. Venha prestigiar a Galeria Céu Aberto. E como hoje eu estou com a Manu, ela que vai dar uma olhada na exposição e escolher qual que é o artista que a gente vai mostrar hoje, beleza? Obrigado. Obrigado.